Música Boa tarde a todos os amigos e amigas que acompanham o São José News. Hoje estamos no bairro do Morro Grande, em São José do Vale do Rio Preto, com o nosso amigo Genito, produtor rural, grande produtor de chuchu, que vai contar para a gente um pouco da sua história e da história da família. Genito, muito obrigada por estar recebendo o São José News e por compartilhar com a gente a sua história. Tá Juliana, eu que agradeço. Genito, conta para a gente um pouquinho, você que sempre trabalhou com a agricultura, como que começou essa história? Desde a época do seu pai, você me contou que ele era produtor também. Como que foi a história de vocês com a produção, com o chuchu? É, desde novo, né? Meu pai sempre mexeu com, sempre plantou chuchu e a gente veio tomando gosto pela coisa, entendeu? Aí, assim ficou. Estamos até hoje. Que bom. E com qual idade que você lembra, assim, suas primeiras memórias já com o chuchu, já na lavoura? Como que foi isso? Olha, eu acho que com a idade de oito, nove, dez anos, eu já mexia com o chuchu, já tinha o gostinho de colher o chuchu. É mesmo. Você, a família toda, você tem os seus irmãos? É, tem mais dois irmãos, né? São três homens comigo, tinha duas irmãs também, entendeu? A gente sempre foi mexer com o chuchu, sempre plantando chuchu, tinha criação também de frango, também a gente criava frango também. Ah, que bom. E o chuchu, quando seu pai plantava, qual era a quantidade que ele deveria ter aproximadamente? Isso em que época, mais ou menos? Década de 50? Não, o que eu me lembro deve ser a década de 60 e... 70, mais ou menos. Entendi. O que eu me lembro de 70 para frente. Sim. E aí, quantos pés, mais ou menos, ele deveria ter? Olha, eu acho que em torno de uns 4 mil, 4 mil pau, mais ou menos. 4 mil paus de chuchu? É. É mesmo? Não, no caso de moerão, né? De parreira, é. E aí, quantos pés de chuchu, quantos chuchus plantados, mais ou menos, essa quantidade de paus dá? Essa quantidade aí deve dar em torno aí de uns 2.500 pés nessa faixa. Nossa, depois ele vai contar um pouco para a gente como que é a produção do chuchu e já está aqui como que a gente vai plantar esse chuchu também. Genito, e aí seu pai ia lá para a lavoura, ele plantava o chuchu e vocês, já pequenos, bem jovens, ajudavam já na colheita? Já ajudavam, já tinha curiosidade de colher o chuchu. Achavam bonito, né? Aquilo de pendurada, a gente ia, já queria, a gente até tirava uns pedacinhos de parreira, uns cantinhos, onde era mais baixo, para a gente pegar para nós. A gente pedia a ele, ah, dá esse pedacinho aqui para a gente, para a gente colher umas caixinhas, aí ele dava. E aí era de vocês, o lucro é de vocês, a produção e o lucro. Era nosso. Que bom. E ele, e como que era a venda do chuchu? Olha, eu acho que naquela época se vendia menos, a venda dele era menos, porque eu lembro que, tipo assim, quando não dava preço, aí começava a montar debaixo da parreira mesmo, nos ranchos, e muitas das vezes estragava porque não tinha venda. Nossa, só para a gente entender, então aí dava a safra, assim, enchia, dava o pé de chuchu, tudo lotado de chuchu, aí estragava ali mesmo, nem precisava colher, ou colhia e não vendia, como é que era? Não, colhia, mas, tipo assim, era tão barato e a venda era pouca venda, que ficava para ali e estragava, ali mesmo estragava. Ah, que pena. Entendeu? É. E a venda, teu pai levava direto para vender, passava alguém aqui, colhia, pegava as caixas e levava para vender em outro local? É, tinha as pessoas que iam para o Rio, e tipo assim, com caminhão, e pegava a carga dele e levava, entendeu? Ele sempre botou, trabalhou muito com barraca, lá no Rio, aí ele botava para o pessoal, o carreteiro que a gente fala, aí eles levavam para ele. Isso, a quantidade, a gente está falando de, qual quantidade aproximadamente, assim, uma média que você pode lembrar que era mais ou menos a regra? Olha, na safra, eu acredito que devia ser uns, naquela época, uns 200, 250 caixas por semana. Nossa, e uma caixa de chuchu, para quem está em casa poder conhecer, dá aproximadamente quantos quilos de chuchu? Dá 20 quilos. 20 quilos, então 200, mais de 200, 250? É, nessa faixa de 200 a 250. Nossa, é uma quantidade muito grande de chuchu, né? E colhidos um por um, colhidos tudo na mão. Tudo na mão, um por um. O maior trabalho que uma parreira de chuchu exige, Genito, é basicamente o que? Desde lá do comecinho. O maior trabalho é... De hoje, no dia de hoje, é a reforma dos moerão. Ah, porque eles vão estragando com o passar do tempo. Eles vão estragando. Com o passar do tempo, eles vão estragando, aí você tem que repor, porque senão a parreira cai, né? Entendi. Porque fica o sistema de irrigação também, né? Então, a água, a chuva, o tempo... É, hoje o sistema de irrigação mudou, né? Que é girador, então o que acontece? O moerão está sempre molhado também. Que antigamente era tudo molhado no regador. Nossa, no regador? No regador, na lata, era tudo desse jeito, um por um. Que isso, dois mil pés de chuchu regados no regador? Tudo molhado no regador. Uma vez ao dia, mais de um? Não, isso aí era duas, três vezes por semana. Duas, três vezes por semana. É, mas é muito pau de chuchu pra molhar. É, muito pezinho de chuchu pra molhar, hein? É muita coisa. Nossa, mano. Ô, Genito, e depois como que foi, assim, quando profissionalmente você começou a plantar? Como que você começou? Olha, eu acho que com 15 anos eu já tinha minha parreira. Aí era minha mesmo. E isso tudo aqui? Que aqui no terreno onde a gente está era teu pai, você? Tudo aqui, é. Então a gente já tinha, com 15 anos eu já tinha meu, tipo assim, a definição, essa parreira é minha, entendeu? Já tinha. Então já foi fazendo, né, já juntando uma renda desde aqueles 8 anos, quando começou ali com um pequeno pedacinho, com 15 já tinha tua parreira. É, na verdade eu vim tomando gosto, né? É. Tomando gosto pelo chuchu, pela lavoura, né? Aí com 15 anos já comecei a ser um profissional no ramo. Que bom. E a tua vida toda, você mexeu com outro negócio ou só com a parreira de chuchu? Eu sempre tive a parreira. Já mexi com outras coisas. Já criei frango, já criei galinha, já tive caminhão para viajar, mas sempre a parreira sempre esteve no meio da história. E, Genito, ainda em relação à lembrança lá do começo, como que era o Morro Grande, assim, as lembranças que você tem quando o Morro Grande, se era criança, o que você mais consegue se recordar? Como eram as propriedades aqui? A gente vê sempre muito sítio, muita plantação, sempre foi assim. O que mudou? O que você está vendo que está mudando? Olha, o que está mudando? Parece, aparentemente, que está mudando. Muitos lugares que tinham lavoura, hoje não tem. Entendeu? Não tem mais. Porque, o que acontece? Por causa da mão de obra, né? Aí, e o jovem também, tem muitos jovens aí que não estão na lavoura, não querem lavoura. Então, quer dizer, as pessoas vão ficando idosas, vão se cansando, né? Não tem como você fazer o que você fazia uns anos atrás, né? Então, hoje já tem que ser mais devagar para as pessoas que estão nesse ramo há muito tempo. Sim. Então, o que a gente pode estar vendo? Então, é a diminuição da quantidade das barreiras? Diminuição. Tem diminuído, sim. Essa é uma grande preocupação, porque é a característica do território, né? A gente sempre pensa o bairro Morro Grande como um bairro rural, né? Que tem uma produção muito grande. A quantidade de perda também vem diminuindo? Essa questão do quanto que acabava estragando o chuchu na parreira. Hoje tem essa situação também? Como é que está? Não. Hoje, mesmo barato, o que acontece? Se vende praticamente tudo. Entendeu? Mesmo barato, se vende quase a produção toda. Ainda mais se tiver a qualidade, entendeu? Se vende tudo. O sistema de produção, né? Você comentou que antigamente era essa questão do chuchu ser regado no regador e agora já está no sistema geratório. Teve mais alguma mudança significativa no sistema de plantação? Olha, uns anos atrás, o que acontece? O chuchu não exigia remédio. Entendeu? Não precisava botar agrotóxico, essas coisas. Hoje você já tem que usar. Já está mais sensível. Mais sensível, é. Hoje já está mais difícil de produzir o chuchu sem o remédio, né? O agrotóxico. Sim. E isso aí demanda mais custo, né? Demanda mais custo, é. Ele está exigindo, tipo assim, hoje ele exige mais trato, entendeu? Mais trato. Para você poder produzir ele, exige mais trato. Você consegue explicar para a gente por que a produção de chuchu, ela é tão grande aqui no município de São José? São José é o maior produtor de chuchu do estado do Rio de Janeiro. Consegue explicar isso? Por que? Se é em relação ao solo, se é declive, ou se é a cultura da cidade? O que predispõe São José a ser um plantador tão grande de chuchu? Eu acho que é... O que acontece? É o nosso... Nossa área, né? Que é montanhosa, essas coisas. Então, quer dizer, é mais fácil mexer com chuchu nesses morros, né? E... Porque você vê, tem lugares que é mais para folhais. Mas pode ver que é mais baixo, um terreno mais certo. Então, quer dizer, o chuchu se habitua bem em morro, entendeu? Nesses lugares difíceis. Ah, sim. E o clima? O chuchu demanda muito cuidado? Ele tem as faixas dele, mais verão, mais inverno? Olha, aqui, na nossa área, aqui, ele está produzindo melhor no frio. A produção dele é melhor no frio. Porque, o que acontece? Está esquentando, né? O tempo vem esquentando. Anos após ano, vem esquentando. Então, o que acontece? Ele não gosta muito de calor, não. Sim. É, e... Então, essa faixa do inverno ficou melhor para ele. A faixa do... Estamos em abril, então, de agora para frente, a produção aumenta. É. E, tipo assim, um lugar que, por exemplo, é mais frio, ele já produz melhor no verão. Ah. Entendeu? Olha, só ele oscila, então. É. Ele não é muito chegado, nem é muito frio e nem muito calor. Entendi. É meio clima. É, e São José, então, fica bem propício também, né? São José, por mais que tenha realmente feito bastante calor, mas ainda é uma temperatura amena, né? É, tem uns lugares que é mais fresco, né? A temperatura que ele se habitua bem. Sim. E, Genito, em relação... A gente está no período de pandemia, né? Estamos aqui com os equipamentos de segurança individual, tomando as precauções. Como você sentiu que foi as vendas e os teus custos, os custos dos produtores durante esse período de pandemia dificultou para vocês? O que você observou? Olha, travou um pouco a venda, um pouco. E os custos aumentaram bem, com relação ao adubo, os insumos que a gente usa, entendeu? Aumentou. E como que fica isso? Porque no mercado a gente está observando também uma mudança de preço também na parte de alimentação, está ficando mais cara, né? E o repasse para vocês? O produtor consegue repassar isso ou não consegue? Mas, Juliana, na verdade, o que acontece? Eu vejo assim, a mão de Deus está sempre o agricultor. Porque o que acontece? O agricultor não consegue repassar preço. Entendeu? É aumento de adubo, de insumo, de tudo que você usa, a gente não consegue repassar preço. Tipo assim, há 20 anos a gente vendia o chuchu a 3 reais, a 2 reais. Hoje está a mesma coisa. A gente recebe o chuchu aqui a 3 reais. Então, quer dizer, a despesa, o custo dele para chegar à banca do consumidor lá, subiu muito. Entendeu? Então, o que acontece? Mas a gente não consegue repassar esse preço. E esse preço fica pelo caminho. Você vê, o diesel sobe, o frete do caminhão tem que subir. Não tem como, né? Essa caixinha, por exemplo, a embalagem, subiu. Então, quer dizer, sai tudo em cima da agricultura, em cima do lavrador. Mas ele não consegue repassar o preço. Você vê, se fosse, por exemplo, uma fábrica, uma loja, que não repassa preço, o que acontece? Fecha. Não tem como. E o agricultor, pela graça divina, está sobrevivendo até hoje, nessas condições. Eu não sei de mais nada. Eu só sei que, tipo, para mim, é só a agricultura que não consegue repassar preço. Sim. E é o mais importante, né? O fundamental para a nossa sobrevivência é a agricultura, né? Mais de 80% da alimentação que chega na mesa do brasileiro é do agricultor familiar. Então, é a base da economia, né? E não consegue repassar, Tânia, essa dificuldade. O mesmo preço há 20 anos. Mesmo preço. Entendeu? Mas só que há 20 anos, você vendia uma cachuchua... Você recebia, livre, 2 reais, por exemplo, 3, que seja. A gente está falando, né? Do adubo, do esterco, tudo subiu. A mão de obra, entendeu? Hoje, se você precisar da mão de obra, um diarista, por exemplo, ele conseguiu repassar o preço do aumento das coisas. A gente não consegue. Para você ter uma ideia. Qual o preço de uma diária, um diarista para te ajudar na lavoura? Um diarista hoje está em torno de 100 reais. Nossa, 100 reais. 100 reais, e não acha. E não acha. É difícil de achar. É, gente. Então, hoje, os 2 reais, que eram os mesmos 2 reais de lucro, acaba... Antigamente, ele tinha um valor muito maior, né? Porque os custos de produção eram muito mais baixos. Pois é, era mais baixo. Então, hoje, você imagina, você receber uma caixa de chuchu a 2, 3 reais... Não tem lucro. Não tem lucro. Você manda mesmo para não estragar. Entendeu? Porque a esperança é que na próxima viagem melhora. Essa é a esperança do agricultor. Aí eu vou mandar esse, porque a semana que vem eu vou ter que tirar... Tem mais para tirar e, de repente, melhora. Então, sempre trabalha com a esperança. Sempre na esperança. Ah, Genito, aqui. Vamos, então, contar para a gente como que a gente planta um chuchu. Vamos mostrar para o pessoal de casa. Genito, estamos aqui, então, para você mostrar para a gente, para todo mundo que está em casa, como que faz para plantar um chuchu. Se uma pessoa aí de casa quer fazer uma plantação em casa de um pé de chuchu, como que ela pode começar? É, primeiramente, Juliana, é... Tipo assim, tem que colher ele e deixar ele brotar. Geralmente, é... Deixa ele ficar mais duro, né? Mais madurão. Aí ele vai brotar. Vai acontecer isso aqui, ó. É, é o broto. Ele estava na caixa, só deixar ele quietinho... Só deixar ele quietinho na caixa aqui, não pegar o sol, né, para não queimar. E aqui, o que acontece? Você faz uma cova e coloca ele. Colocou ele, tapa ele um pouquinho de terra e vai molhando. Você costuma tapar ele de terra até onde? Olha, isso aqui varia muito... Verdade. Varia muito da condição. Tipo assim, verão, você tem que tapar ele todo. Todo. Porque o sol pode queimar ele. Até em cima? Até em cima. E no inverno, você pode tapar ele até metade. Tá. De terra. Então tá bom. Então olha, todo mundo vendo aí, olha. O chuchu, como que é um chuchu? Brotado. Né? Então no verão a gente tapa ele até em cima de... Vai plantar ele em pé, né gente? Em pé. Pode ser em pé. Pode ser deitado também assim, ó. Pode ser. Tá. O importante é o broto não ficar tapado. O importante é o broto, o chuchu que você tem que tapar ele. Entendi. Porque ele contém água. E se o sol esquenta ele, essa água vai matar o broto. Entendi. A água vai ficar quente no brotinho. Pois é. Então aí você tem que ter certo cuidado com ele. Entendi. Entendeu? Então tá ótimo. No verão a gente tapa ele todo. No inverno pode ser pela metade. Isso aí. E depois? Colocou o brotinho então, plantou o chuchu? Ah, é trato, né? É o esterco, água. Entendeu? Não deixar no mato. Ah, sim. Porque o que que acontece? Se você deixar o mato perto dele, ele vai aniquilar. Então ele vai atrasar muita coisa. E se você deixar ele sempre limpinho, molhado, estercado, rapidinho ele vai chegar a um ponto de colocar ele pra cima. Então, e qual é esse ponto, né? Porque como você falou, né? Dos mourões, né? Da madeira, né? Do pau da parreira. Em que ponto que tem que ter esse... Vai plantar ele já perto do pauzinho onde ele vai crescer? Perto do moirão. Isso aí é questão de gosto. Tem pessoas que, tipo assim, preferem botar ele pra cima. Amarrar o barbante nele. Ele, no meio do esteio, por exemplo. No meio do moirão. Outros já preferem que ele esteja em cima. Outros já preferem que ele esteja mais uns... Tipo assim, um meio metro no arame. Então é questão de gosto e questão de tempo. Que às vezes também o que acontece? No meio, quando você bota uma parreira, geralmente às vezes você planta um feijão de vara, uma couve, uma couve-flor, alguma coisa, um pepino. Então, quer dizer, é questão de... Pra você conseguir circular ali também. É, isso aí. Entendi. Aí às vezes você pode botar ele novo pra cima, mais novo. Mas tem vez que você tem que segurar mais um pouco, até podar ele. Porque vai atrapalhar outra lavoura. Entendi. Porque qual a altura que ele costuma... O moirão geralmente tem qual a altura? É uma faixa de dois metros, mais ou menos. Fora o que fica na terra, né? É, fora o que fica na terra. Fica a um metro, é a altura de uma pessoa, um metro e um pouco mais de um metro e meio. É, geralmente se usa dois metros, né? Porque a mão tem que esticar um pouquinho. Porque senão depois, na hora que a parreira fechar, ele vai ficar muito baixo. Entendi. Então, e ali embaixo dá pra colocar outra cultura. O chuchu aqui em cima na parreira, colhendo, e outra plantação embaixo pode ser colocada. Isso é quando você, tipo assim, dá pra botar, você plantando os dois juntos. Se você plantar o chuchu primeiro, aí você não pode botar outra plantação. Tem que ser junto. Ou o chuchu até depois da couve ou do feijão de vara. Entendi. Porque se chegar em cima, o ponto de fechar em cima, aí um atrapalha o outro. Entendi. Entendeu? Então tem que ter esses cuidados. Mas isso pode ser feito pra aproveitar o terreno. Pensando em quem tem um terreno pequenininho, pode conciliar duas plantações. Pode, pode. Sendo que, tipo assim, você acabou de colher a vagem, o chuchu já pode estar pra cima. Entendeu? Entendi. Que bom. E então os cuidados é o adubo, a água. A água. E a questão dos remédios. Qual o cuidado com a saúde do chuchu? O que é que a gente precisa se atentar aí? Olha, hoje tem bastante praga que ataca o chuchu. Temos muita praga hoje que ataca o chuchu. Mas o mercado hoje, do defensivo, está oferecendo produtos bem bons, que são orgânicos. Entendeu? Então pode usar tranquilamente e estão sendo muito eficazes. Que bom. Então podemos comer chuchu tranquilamente. Tranquilamente. Que bom, Genito. Genito, ainda em relação à parte da economia, a gente está escutando aqui, né? Tantos pássaros, um cenário, pena que vocês não estão aqui pra ver com a gente. Mas sabe, é um lugar tão tranquilo, né? Um bairro extremamente família. E o que você imagina, assim, pelas conversas que tem aqui na região, que vai ser o futuro, assim, da produção rural no Brasil, do agricultor familiar? Ó, Juliana, humanamente, hoje, nós estamos em questão de dificuldade, mão de obra. Tem, tipo assim, hoje só está mesmo os mais, os mais calejados na lavoura, digamos assim. Porque os jovens hoje, são poucos jovens que a gente vê na lavoura hoje. Entendeu? Então, não sei, futuramente, uma hora a gente que está mais, com a idade mais avançada, vai ter que parar, porque não aguenta, né? E se não tiver um jovem pra substituir, não sei. Humanamente, parece que uma hora isso vai acabar. E o que que você entende que tem levado a isso? As famílias, a gente vê, assim, um pouco a redução da quantidade do número de filhos, né? Isso aí pode ser uma situação. Mas, mesmo assim, por que essa desistência da continuidade da família na atividade? Juliana, dá um parecer, né? Que, tipo assim, eu, como agricultor, como trabalho na lavoura, tipo assim, eu não incentivo meu filho a trabalhar na lavoura, não sei o porquê. Entendeu? E, então, quer dizer, parece que essa questão, ah, eu não vou querer que meu filho trabalhe na lavoura, porque é muito dificultoso. Eu, pra mim, eu não acho tão dificultoso. Entendeu? Porque, o que acontece? Tudo que você faz com amor, não tem, eu não vejo dificuldade. Se você gosta da agricultura, entendeu? E, tipo assim, se você gosta, faz com amor, você vai ser retribuído financeiramente. Não precisa ter medo de, ah, só porque é agricultura, tem que puxar a enxada, tem que fazer isso, fazer aquilo, pega sol. Não. Fez com amor, pode ter certeza que o resultado vai vir. Que bom. Eu acredito que esse seja um grande assunto pra gente discutir mais vezes, porque é muito importante. A mesa do brasileiro vem daqui, né? Vem do chuchu plantado e vem da terra, das famílias que se dedicam ali, né? Uma questão histórica também de tantas pessoas investindo tanto tempo, né? Na atividade. E, se a gente não tiver essa possibilidade de contar com vocês, com os produtores, pra alimentar a cidade, realmente, em pouco tempo, né? A gente já tá vendo aí que em pouco tempo a gente vai entrar num colapso muito grande. Então, é o que você falou, é o que muitas vezes a gente escuta, né? Dessa questão do sofrimento, né? Do produtor rural. Mas, tendo em vista que tantas profissões estão passando por um momento de tanta tamanha dificuldade, né? A cidade aí, tanto desemprego, graças a Deus aqui no campo não falta comida, né? É, graças a Deus essa vantagem a gente tem, né? E, tipo assim, também a gente nem fizemos quarentena no nosso trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Tivemos uma queda na venda? Tivemos, mas o serviço continuou, entendeu? Deu pra trabalhar, tá dando pra trabalhar normalmente. Que bom, imagina se os agricultores parassem, entrassem em quarentena. A cidade, então, nesses momentos que a gente vê a importância do produtor rural, sabe? É, na verdade, o que acontece? Dá um parecer que, às vezes, a gente não para pra pensar, né? Que, primeiramente, é o alimento, né? Sim. Então, é essa a questão. Primeiramente, o alimento. Pra depois você poder trabalhar, né? Naquilo que você gosta. Ou estudar. Mas tem que se alimentar. Sem alimento, não há vida, né? Não há vida. Não tem como começar a conversa, né? Então, Genito, e pra todo mundo que tá em casa, né? A intenção é que o produtor seja cada vez mais valorizado, sabe? Tanto pela atividade que produz, quanto pelos desafios que enfrenta, que a gente sabe que não é fácil. O trabalho. Qual a jornada de trabalho de um produtor rural? A jornada de um trabalhador, agricultor? Olha, tipo assim, isso depende muito da tua disposição. E, tipo assim, como é que você tá no dia? Tá muito enrolado ou pouco enrolado? Aí vai nessa questão, entendeu? Eu, às vezes, levanto seis horas, vou até sete. Direto na lavoura. Direto. E fim de semana? E fim de semana. Não para, né, Genito? Não para. Elas precisam de água, precisam de adubo, precisam de colher? Precisa. Uma vez eu ouvi uma história, Juliana, que foi o seguinte. Tinha dois plantadores de tomate. Então, era vizinho. Aí um ficou de olho no outro. Ué, fulano colhe tomate. O tomate dele fica sempre bom, sempre produz bem. E o meu que tô aqui do lado, tô sempre olhando pra lavoura dele ali. Não consigo produzir igual. Aí chegou perto do vizinho dele e perguntou. Aqui, como é que você consegue tirar uma boa produção? Tua lavoura tá sempre boa. Pô, eu faço a mesma coisa que tu faz e eu não consigo. Aí o rapaz virou pra ele e falou assim, é que tu faz o seguinte. Você pega uma caixa de fósforo, em cada ponta da sua lavoura, você bota uma caixa de fósforo aberta. Todo dia você vai lá ver se tem alguma coisa dentro da caixa de fósforo. Aí o rapaz ficou assim, fala, mas que isso, que troço doido. Mas fez, não acreditou não, mas fez. Aí o que acontece, depois de uma safra que ele tirou e tal, ele virou pro outro rapaz, né, que fazia isso, falou com ele. Fala, sabe que funcionou bem? Mas qual o significado disso? Ele falou, o que que acontece? A tua curiosidade te levou à tua lavoura. Então, quer dizer, você passou lá, viu que ela tá precisando de água. Viu que ela tá precisando de poda. Então, quer dizer, é o amor que tem que ter pelo troço que você faz. Por isso que você conseguiu, entendeu? Indo ali, cuidando de perto, visitando mais vezes, né, se dedicando ali e ir lá. Nessa que ele ia ver a caixinha, aproveitava e via a lavoura. Aproveitava e passava na lavoura. Porque a lavoura é o seguinte, a lavoura é como um neném, né. Ela sempre tem os detalhes dela, sempre tem que ter os cuidados. E a lavoura sempre tem os detalhes. Todo trabalho tem os detalhes. Sim, a lavoura também. A lavoura também. Imagina um sistema vivo. Se vai fazer uma cadeira, um móvel lá dentro, tem o meu pai, tem que estar ali trabalhando. Imagina um sistema vivo, né, que toda hora tá mudando, enfrentando sol, chuva, calor, umidade. Tudo tem os seus detalhes. Então, não adianta nada a gente tiver assim, eu sou bom de inchada, sou bom de foice, de roçadeira. Mas se você não pegar os detalhes da coisa, você não vai ter um rendimento financeiro legal. Os detalhes mandam muito. Olha só. Oxe, Genito, obrigada, viu. Então, meus amigos, com essa história aí brilhante, né, que mostra aí a importância do cuidado e da dedicação do produtor rural, eu te agradeço por essa conversa, por essa aula aqui que você nos deu. E essa mensagem de esperança, né, pra que os produtores, né, mesmo em meio a tantos desafios, né, continuem na sua atividade, levando a alimentação pra mesa de cada brasileiro. Porque o produtor, né, uma sementinha tão pequena, ou um chuchu, que vai dar dezenas, centenas de chuchu aí pra alimentar tantas pessoas, saiu daqui, né, um pezinho de chuchu. É, foi onde a gente começou, né, falando da graça, né, da divina graça. Porque o que você vê, são uma semente, aqui gera várias sementes. Então, quer dizer, o ser humano não faz isso, né. Verdade. Verdade, então, que Deus possa estar abençoando cada vez vocês mais, dê cada vez mais coragem, esperança. Amém, nós todos. E muito obrigada por levar o alimento pra nossa mesa. Tá. Muito obrigada. Eu que te agradeço, tá, pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, humilde trabalho, mas com amor, tá. Que bom, esse é o segredo, com amor, né, gente? Com amor. Fazer, faz com amor, porque... E procura fazer aquilo que gosta de fazer. Que aí você vai ter, em tudo você vai ter sucesso. Se Deus quiser. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Amém, nós todos. Amém, muito obrigada. Meus amigos do São José News, hoje nós temos uma surpresa, olha, vendo aqui, realmente como que a gente planta um chuchu. Genito aqui, olha, já me forneceu um chuchu brotado pra mostrar pra vocês. Então, olha, nós vamos plantar ele aqui, fechar ele com terra, deixando o broto pra fora. E como a gente tá no inverno, pode ser plantado e deixado tapado só metade do chuchu. Então, aqui, olha, preservando o brotinho pra fora da terra, a gente já tem o nosso primeiro chuchu do São José News plantado. Lembrando que São José do Vale do Rio Preto é a cidade maior produtora de chuchu do estado do Rio de Janeiro. Então, Genito, muito obrigada aqui, olha, primeiro chuchu do São José News. É, eu que te agradeço, já plantou um chuchu, já me ajudou. Obrigada, tá vendo? Vamos lá que a gente vai ter mais chuchus para plantar hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.